Funcionários ligados à saúde do município lotaram o plenário da Câmara para receber orientações sobre diagnóstico e tratamento da gripe influenza A, H1N1, conhecida como gripe suína. Esta médica apresentou as novas condutas de atendimento a pacientes com suspeita da nova gripe que estão sendo assistidos nos hospitais e ambulatórios públicos e particulares. Uma comissão de servidores do Legislativo acompanhou o encontro. O objetivo mais importante foi a discussão da normatização das condutas no atendimento, seja do paciente do ambulatório ou do paciente do hospital, para que todos os serviços de saúde tenham a mesma conduta perante um doente suspeito dessa doença. A chefe do Serviço de Vigilância Epidemiológica destacou a importância do encontro para a discussão de novos procedimentos para os grupos de risco da nova gripe. Qual foi exatamente o objetivo de convocar essa palestra aqui no plenário da Câmara Municipal? A gente está repassando as novas orientações do Ministério da Saúde para o tratamento dos casos suspeitos de influenza A, H1N1 e também as novas orientações em relação ao grupo de risco, de estar desenvolvendo alguma complicação, que seria as gestantes, as pessoas maiores de 60 anos, menores de 2 anos e quem tem alguma doença crônica. Então, esse grupo agora vai estar recebendo um tratamento que vai ser feito ambulatorial. Não vai precisar, não tem necessidade de internação para esse caso. Então, todas essas orientações foram repassadas hoje. O diretor da Câmara, que também participou do encontro, afirmou que as orientações recebidas já serão imediatamente colocadas em prática na sede do Legislativo. E a partir de amanhã, a gente já está formatando com o nosso diretor administrativo aqui, medidas através de circulares, através de conversas mesmo, para que a gente possa estar combatendo juntos essa nova epidemia que está causando aí muita polêmica, muito medo. Mas eu acho que não é o caso de medo, não. O caso é da gente se prevenir, o caso é internamente mesmo. Nós já decidimos, assistindo a palestra hoje, por aumentar a parte de limpeza, a frequência da limpeza aqui, orientar os servidores para que estejam lavando a mão constantemente, que foi uma das recomendações passadas e bem frisadas pelos médicos que deram a palestra.